Olha a polícia militar através da equipe do Tático Móvel. Tático Móvel, ação, é garantia de notícia no plantão. A Roca também com os cães de faro apreenderam um jovem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas na noite de ontem. Tá aí mais uma operação. Vila Rica agora, zona oeste da cidade. A polícia realizou uma operação na rua Umbelina Costa Lucas. Eita, rua Umbelina que tem tráfico de drogas, hein? O rapaz foi abordado. Ele caminhava pela via e a polícia suspeitou dele. E não foi errado a suspeita porque, vejam só vocês, né? R$ 1.614,00 em dinheiro e essa droga que você vê na imagem. Foram até a residência dele. Não foi pra fazer uma visita de rotina. Foi pra fazer uma visita realmente de suspeita. E chegando lá, esse local, a informação é que seria utilizado para a venda de drogas. E aí, deu bingo. Os militares apreenderam duas pedras brutas de crack, 47 pedras da mesma droga, nove pinos de cocaína, um tablete de maconha, 20 buchas de maconha, além de materiais para fracionar e embalar as drogas. E você vê que os pinos de cocaína estão fazendo alusão ao fevereiro roxo. Vocês perceberam ali? É mais uma moda que os traficantes estão lançando. Depois do drive-thru, as cores alusivas a cada data do ano. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia da polícia civil junto com drogas, dinheiro e materiais apreendidos. Tem até as gilete lá, ó. Eita moçada que não tem juízo, né? Mas não adianta nada não ter juízo, porque vai ganhar a voucher carona, vai ganhar o selinho da rotante ama e vai ser preso.